E hoje a Arteres Litoral Sul confirmou aquela informação que a gente antecipou ontem aqui no ND Notícias referente àquela questão das obras do trecho sul do contorno viário da Grande Florianópolis. A Arteres confirmou que reincindiu unilateralmente o contrato com a empresa Azevedo Travassos. Felipe Croce está de volta ao vivo, ele falou sobre esse assunto ontem e hoje volta falando para atualizar as informações para a gente. Fala Felipe, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Para você, para todos que nos acompanham, pois é, segue a novela do contorno viário aqui da Grande Florianópolis. Márcia, depois de várias contradições, ontem a gente trouxe e adiantamos essa informação e agora sim a Arteres Litoral Sul confirmou que reincindiu esse contrato com a Azevedo Travassos referente às obras do trecho sul do contorno viário de Florianópolis. Ainda na nota eles disseram que já haviam vários problemas, a obra já estava comprometida desde o dia 7 do mês passado por conta da paralisação dos funcionários por falta de pagamento de salário. A Arteres disse, inclusive, que essa conduta é considerada inaceitável pela concessionária e que a responsabilidade do pagamento é da Azevedo Travassos. Inclusive, desmentiu uma informação divulgada de que a própria concessionária havia pagado os funcionários para resolver o impasse e isso não aconteceu. Quem tem que pagar é a Azevedo Travassos. A concessionária disse que vem aí um estudo para alternativas, para a continuidade dessas obras, inclusive para a contratação de uma outra empresa, para que ela continue e possa assumir a entrega da obra até dezembro de 2023, que é o prazo, depois de mais de 10 anos de atraso dessa obra tão importante aqui para a região. Nós entramos em contato com a Azevedo Travassos e eles disseram o seguinte, que confirmam que as partes iam buscando uma solução para esses impasses, que eles não conseguiram encontrar essa solução e por isso o contrato foi rescindido. A Azevedo Travassos é responsável pelos trechos de interseção da BR-101 Sul com a BR-282, além de 9,6 quilômetros de pistas duplas. A obra do contorno viário segue nos outros trechos, somente nesse trecho da região sul, que era tocado pela Azevedo Travassos, agora ela está paralisada, tem uma nova empresa a assumir. São 82,5% de obras concluídas, segundo o que a Arteres Litoral Sul divulga, 50 quilômetros de extensão com mais de 1.500 trabalhadores e 280 equipamentos pesados para a execução dessas obras. A gente espera que em breve uma outra empresa possa assumir para realmente entregar essa obra até o fim desse ano. Márcia? É tudo o que a gente quer. Valeu, Filipe. Obrigada por enquanto, obrigado pelas informações.